Hello people! Mais um vídeo no ar e no vídeo de hoje eu trago três penteados que eu tenho amado fazer com os dreads. Espero que vocês gostem. Bom pessoal, esse primeiro penteado é bem simples. Eu só pego dois dreads de um lado e dois dreads do outro e faço uma amarração atrás. Vocês estão vendo que tem um pouco de cabelo meio enrolado nos dreads? Porque eu não coloquei dread na parte de cima ali da frente do cabelo. Aí às vezes eu enrolo assim para ele ficar mais certinho no próprio dread. Aí eu faço essa amarração assim bem simples e fica assim. Bom, esse outro penteado junto assim, como se fosse fazer um rabo de cavalo, mas aí eu vou torcendo para ficar um coque. Um coque mais baixo mesmo. Aí eu prendo com uma xuxinha, aquelas xuxinhas de elástico que não marca, tá? Que aí é só colocar ela, tem que ser uma xuxinha mais larga assim que dê para colocar todos os dreads, que eu estou com 36 dreads. E fica assim, muito simples. Bom, e esse outro é o mais fácil também. Todos são muito fáceis, mas esse é o que eu tenho mais usado, que é como se fosse o rabo de cavalo no dread. Você pode amarrar com o próprio dread, ou pode amarrar com a xuxinha, passar a xuxinha, tá? Eu gosto de fazer, às vezes eu faço as dois, porque só amarrando com o dread, como se o dread fosse a xuxinha, não fica muito seguro. Conforme passa o tempo, vai caindo o rabo, o rabo de cavalo. Então, às vezes eu passo a xuxinha também, para dar uma reforçada. Bom, gente, esses são os três penteados que eu tenho mais usado com os dreads. Nesses próximos vídeos eu vou falar dos prós e contras, de como que eu estou me adaptando com os dreads, o que que eu vejo de pró, o que que eu vejo de contra em usar dread sintético. E em breve também vou tirar os dreads para ver como que está ficando o meu cabelo natural, se não está prejudicando, e aí eu mostro para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!